Diário, ele bolou pro Lima, será? Lima, ajeitou, evitou, acendeu a pequena área, bateu, travado, o Noragaro, o rebate, bateu pra Red! É gol do Fusão! Gol do Tricolor! Fala dele, fala dele, Diogo Bagboza! Pra explodir a torcida Tricolor em volta, redonda, ufa! Ufa! Que gol foi esse pra dar um alívio? Pra respirar? Pra levantar o astral no apagar das luzes aos 46 do segundo tempo, Diogo Bagboza! O Lima tinha arriscado, ele tava cara a cara, a zaga afastou, e a bola subiu pra ele, Diogo Bagboza, Diogo Bagboza! Vou falar de novo, Diogo Bagboza! Deu rasteira, uma bola que foi morrer no fundo da rede!